Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, vou tentar aqui focar a meio termo, acho que assim está bom. Bem-vindos a mais um vídeo meu e vou começar uma série de vídeos que é a montagem de um drone. Já há uns tempos atrás fiz esse tipo de vídeos e agora vou ter novamente essa oportunidade de fazer um vídeo por cada fase da construção deste drone, vou fazer etapas muito simples e a primeira etapa que aqui temos é a construção da frame, a composição desta frame. Portanto, neste momento temos aqui uma frame da iFlight, compra efetuada no site da Banggood, cerca de 40 e qualquer coisa de euros, se não tem erro. Uma frame extremamente completa, depois vou deixar o link desta frame e vou passar então à montagem desta frame, passo a passo e tentar explicar da melhor maneira para quem está a iniciar-se nesta coisa dos drones. Neste momento o que é essencial é abrirmos a frame, ou seja, abrirmos o saco onde a frame vem, se a frame que por acaso neste caso traz o manual, se trouxer o manual convém ver muito bem passo a passo onde é que cada coisa irá encaixar, que é para depois a montagem ser extremamente mais fácil do que se nós andarmos a tentar adivinhar. A segunda coisa é nós tentarmos fazer uma separação, uma seleção de cada componente. Eu, por exemplo, tenho aqui a bottom plate, ao lado tenho a plate que vai sanduichar a top os braços, entre esta placa e esta, vai sanduichar os braços e depois temos aqui a bottom plate, aqui neste sentido assim. Portanto, convém analisar e ver logo onde é que estas coisas irão mais ou menos ficar. Depois também tenho aqui os postes, há aqui mais curtinhos e há mais longos, os mais curtinhos serão colocados no centro, e os mais longos serão colocados nas extremidades. Além disso, temos aqui os braços, também temos que ver bem como é que é a montagem destes braços na frame. Eu gosto normalmente de montar as frames viradas da direita para a esquerda, portanto, aqui será a colocação da câmera, aqui no centro, obviamente, será colocado o stack deste drone, e aqui na parte traseira será colocado o VTX, o receptor e a antena. Portanto, tenho aqui a saída da antena e tenho aqui algumas hipóteses de colocarmos a nossa antena a sair para cima. Se nós, eventualmente, até prendermos aqui o VTX em cima, depois isto são coisas que nós vamos pensar à medida que vamos construir. Se nós colocamos aqui o VTX em cima, com certeza que se o VTX tiver uma saída central, a antena depois sai daqui para cima, evitando que um crash possa danificar a mesma. Ora bem, então vamos passar à montagem desta frame, passo a passo. Sempre que eu estiver calado, é porque estou... não tenho grande coisa de interessante para dizer. E vou acelerar o vídeo para que vocês possam acompanhar montagem a montagem. Ora bem, temos aqui, então, a bottom plate. Esta tem dois lados. Aqui tem uma porca que deverá ficar virada para baixo. E depois temos aqui uma das pernocas que deverá ser encaixada mais ou menos aqui. Esta fase é uma que temos que analisar onde é que é cada coisa. Portanto, há um lado correto e há um lado errado dos braços. Eu vou simplesmente colocar em cada zona o braço, que é para ver mais ou menos onde é que depois vou ter que colocar os corafusos. Portanto, esta frame, os braços serão colocados aqui e depois a top plate. Vou afastar aqui estes postos. E depois a top plate não. Esta plate intermédia, esta placa intermédia, intermédia será para apertar os braços nesta posição. Já dá para ver que a montagem do drone irá ter este aspecto antes até de colocar a parte de cima. Já sabemos que o drone irá ter esta forma. E pronto, vamos então passar à colocação dos parafusos. Há três tamanhos de parafuso. Então vou ter que procurar os parafusos correspondentes. O manual diz-nos quais são as dimensões dos parafusos. Normalmente os parafusos dos drones é sempre M3 por qualquer coisa. E neste caso, os parafusos que vão ao centro da placa são M3 por 14 e M3 por 10. Portanto, são os parafusos mais pequeninos que nós temos aqui na Ominto. Os mais pequeninos é M3 por 6, que irá aparecer a apertar aqui os postos em cima e em baixo. Portanto, procurar os parafusos M3 por 14 e M3 por 10 e a parafusar esta parte aqui. Ainda não vamos passar à parte dos postos. A seguir serão os postos. Ok? Vamos lá então avançar. Então, vamos começar por estes parafusos que são os mais compridos, que é os M3 por 14 e vão sair nesta porca aqui de cima. Pronto, como poderão ver, aqui já está colocado os parafusos centrais. Deveria ter começado por estes, porque vocês repararam que assim que tentei meter o primeiro braço, os outros 3 caíram. E portanto, estes parafusos são os M3 por 14 e agora vamos passar para os M3 por 12 e será para colocar aqui à frente. Aqui à frente, com utilização também de um posto dos mais curtos. Portanto, vamos passar para o segundo de tamanho a seguir a estes, que serão os M3 por 12 e vamos então colocar os postos mais curtos. Portanto, os 4 postos já estão nos seus devidos espaços próprios para isto. Convém não apertar também demasiado os parafusos, porque poderão danificar a cabeça dos parafusos. E pondo, apertando, tirando, etc. Vai sempre fragilizar um pouco os parafusos. E convém não apertar muito os parafusos. Apertar QB, quando basta. Depois então, já temos aqui esta parte metida. Temos a bottom plate também no seu devido local. Os braços já estão apertadinhos. Falta agora aqui estes 4 parafusos das extremidades, que serão parafusos M3 por 10. Portanto, vamos lá então procurar os parafusos M3 por 10, que com certeza serão estes aqui. Trazem 5 parafusos e, se houver algum que se estrague, já temos um de sobra. Portanto, convém sempre apertar o parafuso com esta parte da chave sextavada. Eu tenho esta, por exemplo, que tem esta parte aqui, que facilita um bocadinho a apertar os parafusos. Mas esta aqui é a que nos dá, vai dar a força final no que toca a parafusos. Porque esta aqui facilita-nos um bocadinho enquanto estamos a apertar. Mas para apertar depois o último apertão, digamos, não convém usar esta extremidade. Por fim, já temos os parafusos todos que estão a apertar os braços nos seus devidos locais. Portanto, aconselho vivamente a dar o último apertão para verificar que os parafusos estão todos devidamente apertados. Que é para depois estes braços, com a vibração dos motores, não transmitirem a vossa stack. E causar comportamentos estranhos no vosso drone. Portanto, eu não estou a usar cola para parafusos, porque pelo que eu aqui estou a ver, parece-me que estes parafusos vão aguentar muito bem nos locais a que se pretende esta montagem. E não estou a usar cola de parafusos. Se vocês quiserem, podem usar cola de parafusos, que irá dar-vos um bocadinho de segurança para o futuro, em que haja talvez algum deles que se possa desabertar. Eu também não estou a usar a cola de parafusos, porque estas cabeças destes parafusos deixam um bocadinho reticente ao que toca tirar e a pôr estes parafusos. Com certeza que isto, a seu tempo que vai dar, vai fraquejar. E a questão de aplicar cola vai-nos provocar que, ao tirarmos um dia que precisemos de desenroscar estes parafusos, vai-nos dar cabo da cabeça e vai-nos ter uma carga de trabalho para tirar os parafusos. Pessoalmente, eu não estou a usar, agora isso fica ao vosso critério. Vamos passar então à montagem dos restantes postos na frame. Portanto, temos estes 4 postos que irão ser colocados nestas extremidades. E os parafusos que sobraram são os M3 por 6. Assim, são os mais pequeninos e é muito fácil dar com eles. Pronto. Já estão os postos todos nos seus devidos locais. Portanto, esta frame traz 8 postos. Uma típica frame para utilização em freestyle. Aspecto muito robusto. Com muito boa qualidade. O corte do carbono aqui por este formato dá perfeitamente bem para ver que é um corte correto. O que nos vai transmitir uma maior rigidez em todo o conjunto que aqui temos. E também vemos outra coisa. É que as peças todas que o drone traz vão reduzindo substancialmente. E aquela confusão de peças que eventualmente alguns possam ter no início de uma montagem. Dizer, epá, para que tanta coisa, tantos parafusos, tanta coisa. Como é que será que isto se monta? À medida que a gente vai avançando na construção, isto vai se tornando cada vez mais fácil. Vamos passar aqui à colocação destas pecinhas em plástico que é o que nos vai suportar o 4 em 1. Neste caso vai ser utilizado um 4 em 1 porque os braços são extremamente estreitos e vai-nos dar pouca margem de manobra para utilizar esros individuais. Nesse sentido, vamos então aplicar estas 4 pecinhas em plástico. Ora, como podem ver, as pecinhas também já estão colocadas e é mais uma coisa que está no seu devido local para depois passarmos então à montagem do drone. Depois o que é que temos então? Temos aqui as placas utilizadas para suportar a nossa câmera e vou ver, dar aqui uma vista de olhos no manual. Ora bem, aqui a parte, esta parte virada para a frente portanto, como é que é? Ora, esta parte é virada para baixo, assim é que é. Esta parte é virada para baixo e esta fica para cima. Também é fácil de saber onde é que isto se encaixa porque isto só terá uma posição na frame. Portanto, aquilo será ali e este será aqui. Portanto, estas pecinhas ficarão ali naquele local mas sem a top plate elas acabam por cair. Portanto, se vocês já tiverem a câmera à mão calhar o ideal seria montar já a câmera que era para suportar estes side plates mas antes de fazermos esta parte ainda temos aqui outra situação. Portanto, temos estas pecinhas em TPU muito bem acabadas, muito bem feitas que é para colocar aqui nestas side plates nesta posição que é para depois, quando nós acabarmos por montar o nosso, a nossa câmera termos esta, este acessório extra para atenuar um bocadinho a vibração dos motores à nossa câmera. Ok? Portanto, coloca-se já, uma já tem a outra também tem, é muito fácil de colocar porque isto vem feito mesmo à medida está impecável e pronto, olha, para arrematar este vídeo para não montar isto tudo porque depois vai ser necessário desmontar e então não vale a pena estamos aqui a perder tempo. Portanto, a top plate será nesta posição Ok? Depois temos aqui a parte onde iremos no futuro colocar a nossa bateria esta peça vem no colar já para... até se podia colar isto mas não se perde nada com isso a furação está toda à amostra portanto, até podemos colocar logo esta peça e o que é que eu posso acrescentar mais basicamente é tudo depois esta peça também será montada ou será aplicada quando nós tivermos os nossos motores também nos seus devidos sítios e pronto, é isto uma frame muito, muito porreirinha ao olho muito fixe traz acessórios extras caso vocês queiram montar de uma forma ou de outra mas basicamente esta será a minha montagem também temos aqui a peça em 3D que será para colocação nesta posição assim mais ou menos mais coisa e menos coisa é para depois suportar o vosso VTX e a saída de antena se vocês pretenderem montar este drone assim com este formato Ok? Pronto a montagem da frame está feita está completa para quem está a iniciar pode ser muito complicado mas vocês vão ver na medida que os parafusos vão desaparecendo e as pecinhas vão desaparecendo que a coisa até não era nada do outro mundo Ok? Uma frame muito impecável muito fixe com certeza uma das melhores opções para vocês poderem montar o vosso primeiro drone Obrigado por vocês assistirem este vídeo um abraço a todos e bons voos Tchau Legenda por Sônia Ruberti